Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV. Morning, qual a sua primeira informação do dia? Meu nome é Rafael Figueiredo e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2015. Vamos começar a falar pelos mercados internacionais que vão subindo bem, impulsionado pela boa alta no mercado chinês, principalmente pela Asia-Oceania. Tóquio fechou com uma alta de 1,30%, 1,3%, Hong Kong acompanhando, bom humor nas bolsas pela China, fechou com uma alta de 2,15% e a bolsa Xangai, o principal índice de Xangai da China, melhor dizendo, anota aí, subiu 4,3%. E as ações globais acabam sendo impulsionadas por conta desse bom humor no mercado chinês, depois de disparar 4,3%, ou seja, seu maior ganho em quatro semanas, após o governo anunciar o plano de cinco anos para estimular a economia. O Banco Central, sem aquela intenção, acabou impulsionando a alta depois de divulgar esse plano já existente há cinco meses. Olha lá, para você ver como é que os dados ainda estão sendo trabalhados. Um plano para estimular a economia já existente há cinco meses de ligação entre as bolsas de Xangai e Hong Kong, previsto para começar em 2015. Além disso, ontem, na noite de ontem, pouco antes da meia-noite, tivemos o dado de PMI, o índice gerente de compras, que subiu para 52 em outubro, antes era 50,5%, ou seja, ainda assim está mostrando um certo otimismo e uma pequena melhora nesse mercado. O MSA emergente tem a quarta alta consecutiva, impulsionado por esse ganho da Bolsa da China, e o petróleo, que acaba se valorizando também na sessão de ontem, um pouco mais de 3%, cotado aí, que acaba puxando as companhias do setor. Dólar sobe contra a maioria das principais moedas, e N e Euro acabam recuando, com especulações de mais estímulos na Europa, e Japão constratando com a expectativa de alta do juro do Fed, aquele comunicado que o Fed fez na última reunião. Daqui a pouco a gente vai ter a ata também, na próxima semana, e a gente vai poder avaliar melhor essa situação. Pelo mercado na Europa também vai seguindo esse bom otimismo e vai subindo por lá. Londres, nesse momento, vai operando em alta de 0,81%, Paris com uma alta de 0,81%, igualzinho, e a Bolsa e Franco na Alemanha, em função de notícias locais, acaba caindo 0,22%, possivelmente com um fator bem mais fora da curva, nada muito expressivo. O futuro americano, o S&P 500, que aliás, quero lembrar você mais uma vez, os Estados Unidos agora mudou o seu horário, e agora ele passa a operar e abre os seus negócios ao meio-dia e meio, quando abre os negócios por aqui, horário brasileiro de verão, e fecha às 19 horas. Então, aumentou a discrepância do tempo do mercado brasileiro aberto com o mercado americano, e também a discrepância do mercado europeu com o mercado americano. Sendo assim, muitas vezes a gente vai acompanhar altas consecutivas, altas importantes, depois das 5 horas da tarde, nosso horário brasileiro de verão, no mercado americano, que não vai ter condição de ser acompanhado. E esse ajuste, essa alta, provavelmente é jogada para o próximo dia. Então, atenção você aí, que é um investidor que compra e vende para o dia seguinte, tomem sempre cuidado com esses gaps que acontecem de um dia para o outro, porque acaba trazendo alguma relevância. Por exemplo, nesse momento, Londres e Paris vão subindo forte, mas boa parte desses ganhos são captados pela alta do mercado americano ontem, depois das 5 horas da tarde. Aqui, fecha às 2 horas da tarde, o mercado na Europa. De 2 horas da tarde até às 7, o mercado americano ainda fica abrindo. Então, essa discrepância de horário tende a trazer esse tipo de movimento. Os Estados Unidos voltaram a ser a locomotiva dos mercados globais no mundo. Claro que tem uma China aí, que ao invés de servir como combustível para essa locomotiva, me parece querer ser uma nova locomotiva e ela está se reestruturando para isso. É por isso que a gente tem que ficar super de olho neste mercado, principalmente nos dados que vêm da China, nesse plano que eles estão anunciando, nessa reestruturação da sua economia voltada para o consumo interno e esse rearranjo que os investidores globais estão fazendo mediante a mudança do comportamento do mercado chinês para com a sua própria economia. Os futuros americanos, nesse momento, vão trabalhando de forma estável, 0,01% de queda. Petróleo, com uma leve alta de 48,1%, contado a 0,23%. Petróleo é esse que vem recuperando. Lembra vocês que chegou a trabalhar abaixo dos 44 dólares o barril e agora vem recuperando um pouquinho. Bom, dito isso, vamos agora dar uma olhada nos mercados. Vamos dar uma olhada agora no que se passa em termos de indicadores de agenda doméstica. Hoje temos uma agenda também importante do ponto de vista do mercado brasileiro e do mercado americano. Mais cedo saiu o índice de PMI. Saiu ontem o índice PMI da China. Hoje, 7 horas da manhã, saiu o índice PMI da zona do euro, que veio ali em linha com as projeções. O esperado era 54,2%. Da zona do euro veio 54,1%. E o PMI composto veio 54, o esperado era 54 bola a bola, 54 redondo e veio 53,9%. Além disso, temos indicador de inflação, que saiu às 8 horas da manhã, que veio um pouquinho melhor que o esperado. Esperado se uma queda de 0,5% veio 0,3%. Esse é o mensal. E o anual, uma queda de 3,3%. Uma deflação de 3,3% veio uma deflação de 3,1%. Isso até, inclusive, é um dado que, como ele vem, é deflação um pouquinho melhor do esperado. É um dado importante, inclusive, para que o Banco Central Europeu continue trabalhando para estimular a sua própria economia. 9 horas da manhã tem um dado bastante relevante sobre a produção industrial do mês de setembro do mercado brasileiro. É esperado mensal uma queda mês-contra-mês de 1,5% e uma queda anual de 11,3%. Vamos ver como que saem os indicadores. E esse tipo de indicador é importante para saber se a crise está aprofundando ou não. Provavelmente sim, porque a destruição de empregos formais, dado o último dado do Caged, veio forte o suficiente. Provavelmente deve fazer com que o mercado sinta isso e tenha algum reflexo, inclusive, sobre a curva de juros para o longo prazo. MBA e solicitações de empréstimos às 10 horas da manhã do mercado americano, empréstimos hipotecários. Depois, às 11h15 da manhã, tem a famosa pesquisa ADP, da avaliação do setor de empregos, que é uma criação de 180 mil vagas. Temos balança comercial do mercado americano às 11h30 da manhã. E depois, mais para o começo da tarde, meio-dia e 45 também temos o PMI composto dos serviços e composto do mercado americano computado para o mês de outubro. Esse é outro indicador também relevante, indicador de atividade, antecedente de atividade, para mostrar o quão forte pode estar a economia americana. e o SMI composto, exceto de manufatura, também que sai a 1h da tarde. Então, repara que tem uma série de indicadores para sair e até sexta-feira, ou seja, depois da manhã, tem o dado da criação e instituição dos postos de trabalho. Relatório de emprego do mercado americano, que é o PERU, que esse sim é o dado mais esperado do mercado americano, que pode fazer com que a gente busque uma dica definitiva, ou melhor, que sirva como uma bússola para que a gente encaminhe definitivamente para a direção do posicionamento do Banco Central americano sobre a sua política de normalização de juros. Esse é um dado que a gente tem que avaliar de pertinho. Então, até lá tem outros indicadores relevantes, inflação, atividade de indicador antecedente, produção industrial, mas, no fundo, no fundo, o que vai importar mesmo é, na sexta-feira, o indicador de criação e instituição de postos de trabalho, taxa de desemprego, e a gente vai avaliar o quão forte pode estar essa economia. E se o Banco Central realmente está certo, de que a economia emergente não está mais impactando diretamente, na verdade, o enfraquecimento da economia emergente não está impactando diretamente sobre o comportamento da economia dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa, pessoal? O comportamento ontem, volta para mim, volta para mim, o comportamento ontem, gente, foi sensacional do índice Bovespa, realmente uma alta expressiva de mais de 4%, com volume de 8,9%, volume também bastante expressivo, e essa alta veio para cobrir quase que todas as quedas que aconteceram no mercado na semana passada, quase todas. Eu diria, se não fosse trabalhar pelas extremidades, cobriu o corpo real, pelo menos de todas. Então, eu queria já dar o meu primeiro recado, que eu sou da linha, quer dizer, aos poucos eu estava na linha dos mais pessimistas, até porque o mercado trabalhava na sua tendência de baixa, vinha perdendo pontos pelo gráfico semanal, etc. E diante da alta de ontem, diante do volume de ontem, do comportamento, inclusive, de principais blue chips, inclusive, em especial bancos, eu pude perceber que a gente pode, sim, a partir de agora, estar diante de uma reversão no curto prazo. Para isso, existem alguns pontos importantes que precisam ser rompidos, e aí aquele meu pessimismo começa a ficar de forma um pouco mais branda, de forma um pouco mais apagada, e aí a avaliação que eu faço nesse mercado é, temos fortes resistências para serem encarados pela frente, e a partir do rompimento desses pontos, pode ser que o mercado venha criar condições técnicas para reverter tendência. No médio e longo prazo, a situação ainda é muito baixista, porque o gráfico semanal é extremamente vendedor, e isso é um fato, isso não é torcida minha, é um fato, basta você olhar a formação, estou por se for uns descendentes no ano de semanal. Mas o gráfico diário realmente tem um posicionamento de reversão de tendência. E a sessão de ontem, ela foi computada por uma série de pequenos dados que traziam bom humor no mercado, como, por exemplo, a questão da hipermarcas, a venda da sua fatia, a possível fusão de BVMF por Vespa com a Cetip, dados da divulgação do Itaú, que veio melhor que o esperado, dados importantes de Raia, Drogazil, segmentos importantes e que foram capazes de conduzir altas anteriormente no mercado, continuam reforçando o seu posicionamento na compra, com exceção daqueles ligados ao dólar. Então, uma série de pequenos dados de bom humor, de notícias positivas, acabou fazendo com que o mercado ganhasse um pouco de força e acompanhado o bom humor, pelo bom humor também, do mercado americano e, obviamente, do mercado chinês, impulsionando as commodities. Para hoje, eu espero essa mesma situação, não sei se a gente vai subir 4%, mas eu espero uma bolsa relativamente em alta, acompanhando o bom humor do mercado americano, dos papéis ligados à commodities e que podem minimamente trazer uma gestão de otimismo e que a gente venha buscar tais pontos para começar uma reversão de tendência. Que pontos são esses? Agora sim, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, esses pontos são os seguintes, da alta de ontem. Nós voltamos a trabalhar acima da faixa de congestão anteriormente computada e aí nós temos pela frente 48.870 pontos, 49.600 pontos e, por fim, os 50.000, que é essa região de média móvel 200 períodos aqui. Se romper essa média móvel 200 períodos, o meu bom humor passa a ser daqueles dos mais bonitinhos, porque há uma possibilidade de formação de um ombro, uma cabeça e ombro aqui. O rompimento da média móvel faz com que o mercado volte a mirar o norte, procurando 53.830 e depois 57.000 pontos, 58.500 pontos. Então, o mercado realmente está se armando para uma possibilidade de reversão de tendência. Eu só volto a ficar desanimado com esse mercado se ele voltar a trabalhar abaixo dos 47.000 pontos e depois, na sequência, 46.400 pontos. Portanto, ligar a maquininha, pessoal. O fluxo pode estar voltando e vamos ficar de olho aí, porque muitos papéis podem estar apontando um ponto positivo, especialmente se voltar a trabalhar na região dos 50.000 e 100 pontos. Então, seriam essas informações que eu queria passar para vocês hoje. Hoje o Monicol, eu diria que foi super completo, com toda a informação precisa e necessária para que você possa operar bem no mercado. confesso a vocês que, nesse momento, eu estou me sentindo super bem por ter passado toda e qualquer informação que você precisa para operar nesse mercado hoje. Portanto, desejo a vocês excelente negócio, tudo de bom e até amanhã, aqui mesmo nesse canal, às 85, para mais um Monicol completão como hoje. Bons negócios, tudo de bom e até amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!